Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde dessa terça-feira, 13 de julho de 2021. Daqui a pouco tem Boca Juniors e Galo, no estádio de La Bombonera. Jogo difícil para a gente, jogo decisivo. Deixa eu pôr o celular no modo avião aqui que eu esqueci. Os grupos do Galo estão fervilhando aqui, todo mundo ansioso. Eu hoje não estou conseguindo fazer nada direito não, pessoal. Os voos de hoje não estão bons. Não vão estar como de costume, porque eu estou bastante ansioso aqui com o jogo. Já estou com a cabeça nas 19 horas por aqui. Agora são 15 horas e 44 minutos. Daqui a pouco estaremos voltando para casa para acompanhar o jogo por lá. Vou saltar aqui a grua número 3, que nesse momento está movimentando peças lá na parte de baixo. Vamos ver aqui, localizar o carrinho dela por aqui. Está aqui, bem no comecinho. Ainda ela está ali, ela está tentando pegar a peça lá embaixo. Na verdade está parada aqui. Olha a quantidade de peças que ainda temos para instalar. Vão ser trabalhos de meses e meses por aqui. Para liberar todas essas áreas por aqui também. Chegando aqui na parte do estádio. Nós temos aquela parte do jacaré. Só tem 5 até hoje. Hoje algumas vigas foram instaladas ali. Vamos dar uma conferida. Começou o tempo meio que fechar por aqui, olha. Mas não acredito em que tenhamos chuvas não. Mas daqui a pouco o sol vai desaparecer aqui. Vai ficar mais difícil para gerar uma imagem de qualidade por aqui. Mas aqui no costado. Descendo pelo costado da grua, a gente acompanha. E colocaram as primeiras vigas atravessadas ali por entre os jacarés, né. Bem aqui nesse ponto. Eu vou chegando aqui devagarzinho. E dá para ver. E colocaram esse par de vigas aqui, olha. Justamente nesse vão entre os jacarés por ali. Ali embaixo está o vão dos elevadores, né. E ali segue o pessoal trabalhando nos ajustes, nos jacarés. Acredito que estejamos próximos de recebermos os primeiros pilares, os primeiros degraus das arquibancadas. Não é daquele lado. Eu vou passando aqui, olha. Pertinho, mas sempre com cuidado, olha. Olha, subiram alguns andanhos ali, olha. Para facilitar o trabalho ali do pessoal também, olha. Então estão trabalhando naquela área em cima dos andanhos, olha. Fazendo alguns ajustes. Provavelmente por recebimento dos jacarés. Dos jacarés não, dos degraus dos jacarés por ali. Tem um lindaste trabalhando aqui do meu lado. E eu tenho que ficar de olho nele. E ver o que ele está fazendo por ali também. Ele deve estar se preparando para levantar alguma coisa. Não, na verdade já deve ter terminado. Olha o moitão dele aqui, olha. No primeiro momento. Ele está encaixando aquela laje ali, olha. Uma daquelas um pouco mais estreitinhas, olha. Então, rapaz, utilizando a alavanca por ali também. Nos dois lados, né. Os dois estão usando a alavanca pela cabena que eles vão por ali, olha. É nessa hora que precisa ter paciência. Se sou eu ali, eu pego a marreta nesse treco e mando marreta. Para cima dessa laje ali. Mas é por isso que eles estão trabalhando lá e eu aqui. Porque eu não tenho a manha nenhuma em relação a todas essas questões aqui, olha. Tem uma bomba de concreto lá embaixo, olha. Pela altura que ela está por lá, ela deve estar concretando o interior dos pilares lá também. E aqui fica de olho na grua também, olha. A grua está ocupada. Ela não vai trazer nada para cá nesse momento também não. Ela está paradinha por ali. Então é isso, olha. Estão preparando os jacarés para o recebimento dos degraus. Acredito eu, né. Não subiriam esse andanho ali se não fosse nada relativo a esses ajustes, olha. Estão medindo tudo por lá. Fazendo as conferências. Que depois que a peça está aí no lugar, realmente é mais difícil de fazer qualquer tipo de ajuste, né. E ali um pouco mais à frente, olha. Vou até sair um pouco lateralmente aqui. Tem uma estrutura por ali também, olha. Ali junto dos jacarés. Dá para ver um pouco do que ficou, de como ficou essa área, olha. Tem algumas formas por ali, provavelmente locais que vão ter concretagem. Devem preencher esses vazios aqui, né. Principalmente nessa área dos jacarés. Para depois avançarem na colocação das outras coisas. E aqui um exemplo aqui. Já fizeram a concretagem lá, olha. Já colocaram as formas, já mandaram o concreto por ali. Tem um bicho mexendo ali, olha. Ah não, é um plástico. Parecia um passarinho que estava por ali. Então já fizeram a concretagem no interior desses jacarés aqui, olha que bacana. Porque justamente nesse ponto tem esse vão. Então é isso que estão preparando aqui nessa área, olha. A concretagem no interior desses mesmos jacarés por aqui e por ali também. Também subiram o andame para fazer essas formas por aqui. Eu estou de olho aqui na grua. E aqui embaixo, a preparação e o emprestamento aqui. Essas peças não. O guindaste está meio ocioso por ali também. Então conseguimos chegar aqui bem perto, olha. Todas essas estruturas ainda vão subir. Mas só subirão depois das arquibancadas começarem a ser montadas. Senão o acesso fica realmente prejudicado. Para o guindaste chegar até algumas áreas por ali, olha. Então bem aqui em cima está mais uma das formas. Eu vou saindo de fininho. Dá para ver todas as áreas que foram recentemente concretadas também. Agora achar um lugar para eu sair aqui. Vou sair. Não, vou sair pelo costado aqui. Melhor, né? E a gente pega bem de frente os pilares também instalados por aqui. E por aqui eu vou então encerrando mais um dos vídeos de hoje. Porque olha quem está vindo ali, cara. A grua. Deixa eu esconder aqui, olha. Como ela não vai vir aqui no meizinho. Vou ficar escondido bem aqui, olha. Pronto. Quero ver ela me pegar por aqui. Vou sair por aqui. E daqui eu acompanho. O que ela anda pronto. Estamos por lá, olha. Já não dá para ver mais. Então pessoal, é isso. Mais um dos vídeos de hoje finalizando por aqui. E se gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.